Temos o prazer de receber aqui no Jornal da Onda desta quarta-feira o prefeito da cidade de Pimenta, Geovânio Macedo. Prefeito, bom dia. Seja bem-vindo ao Jornal da Onda, a Onda Oeste. Uma satisfação recebê-lo aqui. Bom dia, Edgar. Bom dia, Paulo. Bom dia, prefeito. Bom dia a todos que nos ouvem através da Onda Oeste. É um prazer. Já quero entrar agradecendo a oportunidade de a gente falar um pouquinho do nosso município para todos os ouvintes, principalmente da nossa cidade. Está certo. O município hoje que completa 75 anos de emancipação política e administrativa. Pimenta está fazendo aniversário hoje. Parabéns, prefeito. Em seu nome, a gente cumprimenta todos os pimentenses, pessoas ordeiras, trabalhadoras, hospitaleiras. Sucesso para vocês lá. Parabéns pelo aniversário. Obrigado, Edgar. Hoje é uma data especial para nós lá em Pimenta. 75 anos, né? Então, uma jovem cidade que vem crescendo a cada ano. Motivo de muito orgulho para nós, pimentenses, fazer parte dessa cidade, né, Edgar? Então, muito feliz. E hoje eu, como gestor da nossa cidade, me sinto muito honrado com essa data. Está certo. Prefeito, final de 2023 já, encerrando o terceiro ano do mandato do senhor lá. E a gente passa por Pimenta, a gente está vendo uma cidade em crescimento, uma cidade muito bonita. Aquela questão da orla, como eu comentei com o senhor aqui em off. Aquilo atrai muito os olhares de quem passa ali na cidade de Pimenta, também no centro da cidade, né? A gente vê uma cidade que está sendo muito bem gerida, né? Qual que é a avaliação que o senhor faz desses três primeiros anos de mandato do senhor? Paulo, você está falando em três anos, mas é o seguinte. Quando cheguei, veio a pandemia no meu colo. E peguei a casa um pouco desorganizada, dei a minha cara na gestão o primeiro ano, tá certo? E daí, a partir do segundo ano, que a gente começou a trabalhar efetivamente, sabe? Para valer mesmo. Então, Pimenta hoje, hoje não, ela sempre teve o turismo, mas ele estava um pouco apagado. E o meu propósito, porque o que move o nosso município é o agronegócio e o turismo. E com esse propósito de resgatar o nosso turismo, a gente vem resgatando o nosso turismo. Como você diz aí, a bela orla das nossas lagoas, né? A gente calçou, iluminou, tirou o esgoto da lagoa, arborizou, terminamos o quiosque, onde a gente tem vários eventos no quiosque, colocamos um playground na orla da lagoa. Então, a Pimenta, eu falo assim, a Pimenta hoje está de cara nova. Ela, sim, ela mudou bastante. E todas as áreas que você vai falar na educação, você vai falar na saúde, você vai falar no turismo, você vai falar no agronegócio, ela vem mudando. A gente, com muito capricho, fez para todas as áreas, sabe? Está certo. Prefeito, o senhor é empresário, né? Já há um bom tempo aí no setor de agronegócio, também tem as suas empresas. A importância de um prefeito ter o olhar empreendedor, do ponto de vista administrativo, de uma prefeitura. Considerar que a máquina pública, a prefeitura, é uma empresa. Qual que é a importância disso e o que o senhor tem aproveitado da experiência do senhor, como gestor e aplicado na administração pública? É uma fala importante, né, Edgar, essa sua aí. Eu sempre falo que a prefeitura não é nada mais, nada menos do que uma empresa. Está certo? Ela tem capital, ela tem pessoal, ela tem um gestor, ela tem que dar certo. Desde que tenha um gestor que é bem intencionado, honesto, que faça uma gestão séria, ela tem que dar certo, porque ela tem tudo isso. E, assim, eu consegui trazer bastante coisa da minha vida privada e locar na prefeitura, que está dando certo isso para nós. Você está entendendo? A gente consegue, como é que eu vou falar para você? Consegue fazer uma coisa que vem do meu negócio lá dentro. Então, eu sei, a gente é acostumado com grandes desafios. Você está entendendo? Então, lá para mim, a gente vem crescendo e crescendo junto com as coisas que a gente faz lá na vida privada. Está certo. Prefeito, 2024, quais são as áreas prioritárias de investimento? O que o senhor planeja para esse ano que está chegando aí? A gente tem várias obras em andamento. Está certo? A gente terminou o calçamento da ilha, a iluminação da ilha. A gente agora está terminando a Enseada das Garças. A gente tem uma obra do Cristo lá, que é a revitalização do nosso forno, antigo forno de cal, que a gente está colocando um Cristo nele, uma obra grande, uma obra muito interessante para o nosso turismo e nossa cultura. o asfaltamento da Estância de Furnas, o asfaltamento da Enseada das Garças, o asfaltamento da Vivendas do Lago, o asfaltamento que liga do 2000 no Santa Lúcia, o asfaltamento do Cristo até MG 050. Então, são várias obras. A gente está fazendo o portal na entrada da cidade, é uma obra que termina agora, o galpão da reciclagem, entendeu? Onde a gente é referência em reciclagem, em esgoto e também em lixo, entendeu? A gente é referência, a destinação correta do nosso lixo, você entendeu? Então... Vou fazer uma parte aqui, prefeito. A Prefeitura de Pimenta, do seu mandato agora, ganhou um veículo, não foi? Um presente, um prêmio lá, vamos dizer assim, devido às ações que são feitas no tratamento do lixo, né? Sim. O que foi esse prêmio aí? Foi interessante, Edgar, que a nossa reciclagem, ela ganhou um caminhão 0KM por dar a destinação correta na nossa reciclagem, no nosso lixo e no nosso esgoto. Tudo quanto a nossa... e semi-ecológico, ele foi lá em cima, ele subiu muito. Então, a gente ganhou um prêmio de ganhar um caminhão 0KM, você entendeu? Então, muito feliz com isso, quero agradecer às meninas da reciclagem, que se não fosse elas, a gente não teria o êxito nesse prêmio, entendeu? Podemos dizer, então, que a Prefeitura de Pimenta está ganhando dinheiro para cuidar do lixo. Hoje, você não acredita que a gente ganha dinheiro com o nosso lixo, você acredita nisso? E quando recebi, recebi dois lixões, com várias denúncias, com vários... processos, com várias coisas, hoje a Pimenta, ela é referência nessa... na reciclagem, entendeu? A gente ficou em primeiro lugar em Minas Gerais e terceiro no Brasil, na reciclagem, entendeu? Muito importante. gostaria que depois, se vocês quisessem fazer uma visita e propagar para nós, é muito interessante. Vamos lá conhecer esse projeto e divulgar isso, que sirva de inspiração para outros gestores também, outros municípios. É engraçado, hoje, se você for, nós não temos uma sacolinha em lugar nenhum. O caminhão recolhe, joga na caçamba e da caçamba vai embora, você entendeu? Então, é muito interessante. E teve um trabalho com a população, conscientização em relação a isso, a população abraçou essa causa? Abraçou a causa e ela já deixa 90% reciclada já, você está entendendo? Então, foi um dos projetos que deu muito certo na nossa gestão, entendeu, Edgar? Muito feliz com isso. Essa questão da reciclagem envolve muito, essa conscientização da população, porque a gente vê em outras cidades, tem até a reciclagem, a cidade faz, porém a população não ajuda, Daniela, não separa o lixo, não faz a coleta seletiva ali e acaba dificultando todo o processo. Você tem uma noção, Edgar? O nosso lixo era 7 toneladas antes de reciclar, depois de reciclar e voltou para 3,5. Então, a metade de todo o lixo é reciclável. Olha só para você ver a diferença que é. Eu mandei pesar, sabe, Edgar? Para mim ter noção, sabe? Eu pesei e deu 7 toneladas, reciclei e deu 3,5 para descartar e 3,5 de reciclado. Muito bom, ótimo mesmo, você entendeu? Outra questão do meio ambiente na pimenta é a questão do tratamento de esgoto, né, prefeito? Você estava comentando das cidades que são banhadas pelo Lago de Furnas. São 36 cidades que banham o Lago de Furnas e são 6 tratadas. E nós estamos nas 6 que é tratada, você está entendendo? Então, para nós é muito interessante isso, sabe? Isso é essencial. muito, muito mesmo. Prefeito, a parte básica da administração pública dos setores de saúde e educação, como que o senhor tem avaliado o que tem de êxito lá? A nossa saúde, quando eu entrei na prefeitura, mesmo na minha campanha, Edgar, eu chegava na casa, o pessoal, não, eu estou com esse exame aqui, tem dois anos, eu estou com essa ressonância aqui, tem dois anos, essa cirurgia de catarata, eu preciso dela, tem dois anos. E eu falei assim, gente, mas tem alguma coisa errada nisso, sabe? aí entrei, nomeei minha secretária de saúde e mostrei para ela, não tive esse tanto de reclamação, isso tem jeito, tem, isso aí se resolve com o consórcio de saúde, você tem que investir no consórcio de saúde para que você elimine esses, termina com essa fila que está esperando aí há tanto tempo. E assim fiz, a gestão passada, ela aplicava 80 mil reais no consórcio de saúde e atendia 300 pessoas. O primeiro ano meu, a gente aplicou quase 500 mil, atendeu quase 4 mil pessoas. No segundo já foi para 700 mil e atingi 6 mil pessoas, entendeu? Então, a gente conseguiu zerar as filas de catarata, de essas pequenas cirurgias, ressonância, e a gente deu, a gente reformou a nossa Santa Casa, também hoje ela é uma Santa Casa apta a receber os nossos pacientes, a nossa população. Montamos uma casa de apoio em Passos, que para nós foi de muita valia, sabe? Porque a gente tem mais de 150 pacientes que é atendido em Passos, então eles têm um lugar de tomar um café, de descansar, de ficar à vontade na casa, que é deles também, você entendeu? Então, a gente vem destacando muito. Na educação, a gente vem desenvolvendo um trabalho também, fiz uma quadra no bairro Santa Rita, a gente comprou as lousas, gastei mais de um milhão de reais, coloquei lousas em todas as salas de aula, que é uma inovação hoje na nossa educação, entendeu? Essa semana a gente entrega o uniforme para todos os alunos da nossa escola municipal, mais de 600 alunos, a gente vai entregar o uniforme para eles todos, entendeu? Então, é várias coisas. Hoje, nenhum aluno universitário, ninguém paga nada, nenhum motorista, para estudar fora de pimenta, a gente leva tudo, a gente arca com todos os cursos, sabe? Então, é muita coisa, se a gente for falar aqui, a gente vai ficar aqui o dia inteiro falando aqui. Mas isso é bom, a demonstração de que está se empenhando em fazer uma gestão para a população, respeitando os princípios da Constituição, isso é muito importante para um gestor hoje em dia. Tá certo, prefeito. Outro pilar importante também na economia, não só de pimenta, mas de toda a nossa micro região aqui, é o agronegócio, né? O senhor vem também do agronegócio, você tem a expertise aí de ser um produtor rural. O que você pode falar para esse pessoal? É, o nosso, o grau de satisfação, falando do produtor rural, recentemente a gente teve uma pesquisa lá, o grau de satisfação da população com a nossa cidade, que envolve o nosso meio rural, é de 90%. Então, acho que, e a nota do prefeito foi 87,5%. Eu acho que eu passei de ano, né, Edgar? Passou de ano. Passou de ano, tranquilo. Passou de ano, tranquilo. Então, voltando no agronegócio, eu sou do agronegócio, tenho um orgulho de ser produtor rural, tenho orgulho. Eu quero mandar um abraço aos meus filhos, ao Sabino, que continua alavancando e trabalhando muito para que as nossas empresas, nossos negócios, continuem desenvolvendo, parabenizo eles. e para os nossos produtores rurais, da nossa querida pimenta, eu vou te falar para você, eu encascalei todas as estradas, eu pus mais de 50 matabus, só de ferro, padrão colhedeira, as pontes, os tubulões que eu pus, é tudo padrão colhedeira, então você não tem problema mais de ter que cair numa tabu, cair numa ponte, é aquele problema. Então, os nossos produtores rurais, eu estou tendo o maior carinho com ele, porque é a base, é o turismo e o agronegócio é a base do nosso município, entendeu? Eu tenho, porque eu sou do meio, entendeu? Então, eu sei a necessidade de uma estrada, de uma ponte, entendeu? Eu tenho consciência disso. Ok, prefeito, chegamos ao final do nosso bate-papo, eu espero que teremos outras oportunidades de conversar com o senhor, de trazer informações lá de pimenta, mas eu gostaria, antes de encerrar, de tocar num assunto, alguma particularidade do senhor, particularidades que me chamam a atenção. Por exemplo, o senhor não usa dinheiro da prefeitura para custear as viagens que o senhor faz a serviço da prefeitura. O senhor não utiliza carro do município para andar, utiliza o do senhor. O telefone que o senhor utiliza é o do senhor, não do município. Eu estou dizendo isso que o senhor já comentou isso uma vez comigo, hoje nós comentamos sobre isso também. Fala um pouquinho sobre isso. Esse diferencial que chama a atenção são detalhes que são importantes do ponto de vista da administração pública, principalmente nos dias de hoje, em que nós temos gestores, pessoas que estão na política e querem aproveitar o máximo que puder, em benefício próprio. Edgar, é um assunto interessante. Eu falo que o meu governo é um governo sério e transparente, entendeu? Para você ter uma noção, nas gestões passadas, eu tenho um posto de gasolina e pimenta, a nossa família tem. A gente vendia para a prefeitura nas outras gestões. Na minha gestão, eu fiz questão de não participar de nada. É proibido um carro da prefeitura entrar no meu posto, tá certo? Eu vou para Brasília, eu vou para Belo Horizonte, vou para todos os lugares, eu vou no meu carro, as diárias de comida, de hotel, de tudo, é por minha conta. O meu telefone, eu que pago a conta. O meu carro, eu que abasteço ele. Então, assim, é uma gestão diferente. Eu entrei na prefeitura, eu fui presidente do Acres, 16 anos, voluntário. Eu fui presidente do Sindicato Rural, 12 anos, como voluntário. E eu, da mesma forma, eu estou na prefeitura, lógico que eu tenho meu salário, mas, assim, na minha cabeça é voluntário ainda, para te falar a verdade, para vocês, eu estou tentando ajudar, posso até não ajudar meu município, mas eu estou tentando ajudar o meu município sem interesse nenhum. Tem minha vida financeira, minha vida familiar definida, a minha intenção é ajudar o meu município, entendeu? É fazer mudanças igual a gente, é notório, é notório as mudanças em todas as áreas do nosso município, sabe, Edgar? Muito feliz com isso, com a sensação do dever quase cumprido, tem mais um ano de mandato pela frente, é isso, entendeu? Tem muita coisa boa para sair, muita, muito, se nós for ficar aqui, nós vai ficar ocupando o seu espaço, eu sei que você tem mais coisas aqui, entendeu? Nós vai falar de obra, falar de, é muita coisa que tem, que está acontecendo, a vista do olho nu, entendeu, Paulo? Você vê, é visível, você vê em vimenta, entendeu? Mas assim, me sinto feliz, me sinto com a sensação do dever quase cumprido, falta só um ano, você está entendendo? E, para te falar a verdade para você, igual eu falei para você, com a nota 87, e com a população no grau de 90% de satisfação com a cidade, me sinto realizado. Está certo, com certeza, sucesso para o senhor, para a sua administração, mais uma vez, um abraço a todos os pimentenses pelo aniversário de pimenta hoje, estamos aqui a onda oeste sempre à disposição. Obrigado, prefeito, por aceitar nosso convite, tenha um ótimo dia. Eu que agradeço, Edgar e Paulo, a oportunidade de a gente passar um pouquinho para a nossa população do que está acontecendo no nosso município, para a gente que é parceiro em várias coisas, te agradeço a oportunidade mesmo, e desejar a vocês um feliz 2024, a você, Edgar e Paulo, a você, a todos, aos nossos pimentenses, e quero também agradecer, porque isso tudo que a gente faz, Edgar, a gente não faz sozinho, eu tenho uma equipe dedicada, uma equipe que veste a camisa, uma cama de vereador que eu tenho, os nove vereadores, não é do meu lado, do lado da pimenta, os meus secretários, os meus funcionários, a população pimentense, que ela está junto comigo na minha gestão, agradeço a todos de uma forma ou outra, e desejo a eles uns 24 cheios de saúde, paz, sabedoria, humildade, para que a gente possa chegar lá no finalzinho de 24 com essa força toda. Tchau.